Olá, eu sou a Kai e o vídeo de hoje na verdade vai ser um vlog, porque eu tô indo pro shopping e eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês, fazer uns looks no provador, enfim. Então é isso, acompanhem o vídeo. Acabou de chegar a minha colhida, pedi um estrogonofe de camarão, que é maravilhoso. Então, nessa loja aqui tem várias roupas de marca que estão por um preço muito mais barato, que tem um super desconto, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês e depois eu faço o look no provador. Tem algumas peças muito legais pro ano novo, esse vestido aqui branco eu achei lindo, eu vou provar ele depois e mostro como fica pra vocês. Ele é da Farm, tem saias também, eu achei essa saia branca linda, acho que eu também vou provar. Eu amei esse vestido, vocês não tem noção, é muito lindo. E aqui nessa loja, se você compra cinco peças, elas saem com 50% do desconto, além do desconto que elas já têm. Então vale super a pena reunir as amigas e comprar tudo junto, ou não sei se você tá precisando de roupa e vir aqui comprar. Recomendo de verdade. Gente, olha esse body com essa saia, que incrível, tô pensando em passar o ano novo assim. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. Olha esse macacão verde que lindo, 89. Tem várias cores, tem preto, olha que linda essa cor, essa estampa, amém. É aqui na C&A, olha esse short, que lindo. Essa cor também tá muito bonita. 89 também. Olha esse topzinho, ó. Maravilhoso, pra usar com uma calça que nem tá aqui. Deixa eu ver o preço. 59,99. Nossa, é muito lindo. Os biquinis agora pro verão, eu achei esse maiô muito lindo, olha isso. Quer que fica abertinho na cintura? Fica lindo, deixa eu ver o preço. 120. Tem o biquini com a mesma estampa dele também, nossa, achei essa estampa muito bonita. Uma pausa para o meu perfume dos sonhos, que é o Prada Candy. Ai, eu quero muito esse perfume, ele é muito cheiroso, maravilhoso, meu Deus. Eu adoro essas linhas postiças dessa marca, são muito boas e a durabilidade delas é muito boa também, eu sempre compro. E elas são autocolantes, assim, elas já vêm com a colinha na unha. Olha o que eu achei aqui, lip tint. Eu usava aquele da Benefit, mas o preço dele é muito alto e eu achei isso aqui por 21 reais. Dessa marca eu já testei o da minha amiga e eu achei muito bom. E tem essas cores aqui e eu vou levar um para testar. Olha o que eu achei aqui. Cheio, cheio de lantejouas dourado, 80 reais, 90 reais, um macacão super estiloso, amei. E tem o vermelho dele também. Estou simplesmente apaixonada por esse macacão. Nossa, essa estampa é cheio. E ele é cumpridão, assim, né? Os sapatos têm uma vibe neon aqui. Gostei dessa bolsa. Tem na branca também. Cara, esses bichinhos. São muito poucos. Cara, olha isso É Silvanian Families Eu acho o nome disso Mas é muito bonitinho Bom, eu já tô em casa e eu vim mostrar pra vocês O que eu comprei E nessa loja, ela tá com uma promoção Eu não sei até quando essa promoção vai Mas eu vou falar os preços que eu paguei com essa promoção Que se você comprava 5 peças Você ganhava 50% de desconto Então talvez se vocês estarem lá A promoção já acabou, eu não sei, eu vou falar quanto eu paguei E eu vou mostrar direitinho Pra vocês Começando por esses shorts da Farm Muito lindo E o tecido dele é bem grossinho Bem diferente Eu achei ele muito chique E gente, vocês não vão adivinhar quanto que eu paguei nesse short Ele foi em torno de 40 reais um short da Farm E vale muito a pena De verdade, não tô sendo patrocinada Mas se quiser me patrocinar eu super aceito Porque Aí eu comprei essa saia aqui Pra usar no ano novo Eu mostrei pra vocês dela lá no provador E aqui do lado Ela tem uma fenda E eu vou usar ela no ano novo Ela e um body que eu comprei E eu paguei 100 reais nela Ela também é da Farm E aí eu comprei esse body Que ele amarra aqui em cima Ó, pra poder usar com a saia no ano novo E eu sei que é preto Mas eu não ligo pra esses negócios de cor no ano novo E ele foi Ele foi quase 100 reais também E ele também é da Farm E ele também é da Farm E ele também é da Farm Não, ele é da Animale E gente Os preços compensam demais Porque os preços normais Dessas roupas É bem mais caro Foram presentinhos de Natal Da minha mãe Muito obrigada Mãe, de verdade Tava precisando de algumas roupas assim E esse vestido aqui Que não dá pra ter muita noção na câmera Mas vocês viram eu provando ele Lá no provador Então dá pra ter uma noção De como ele é E ele também foi 100 reais E ele é da Farm E aí eu fui nessa loja Semana passada E eu também comprei duas coisinhas lá E eu vou mostrar aqui junto pra vocês também Pera só um pouquinho Comprei essa bolsa aqui Ela tem esse negocinho pendurado E ela é linda demais Também é da Farm E foi uns 80, 90 reais por aí E ela é de imã Aqui, ó Opa E ela abre E gruda Muito linda também E esse vestido aqui Que também é da Farm Ele é larguinho aqui, tá vendo? E tem um cropped por baixo Fica lindo no corpo Vai ter look com ele com certeza E ele foi pasmem Pasmem, pasmem 50 reais E essas foram as coisas Que eu comprei nessa loja Que eu amei de verdade De verdade recomendo E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dos looks no provador E tudo mais Comentem aí o que vocês acharam Qual é o próximo vídeo Que vocês querem ver aqui Deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Muito obrigada por tudo E um beijo E um beijo Tchau, tchau.